Olá, violinistas! Tudo bem com vocês? Se você é novo aqui no canal, gostaria de te convidar a conhecer os nossos vídeos, as nossas videoaulas. Aqui no canal tem muito material legal pra vocês. E neste vídeo eu vou mostrar pra vocês o meu estojo de violino. Então, assim, aqui vocês vão ver quais são os acessórios que geralmente eu estou carregando, né? No momento que eu estou utilizando. Eu vou abrir o meu estojo com vocês aqui e vou mostrar coisa a coisa. Gostaria de convidar você também a entrar no grupo do Telegram. Se você é um violinista ou quer ser um violinista, lá tem vários conteúdos legais. A gente responde várias dúvidas aqui do YouTube. Então, se você acha que pode te ajudar aí nesse trajeto, entre e faça parte. Então, como vocês podem ver, esse estojo aqui é um estojo que eu ganhei de um amigo meu. Há muito tempo atrás, violinista, porque eu vendi o violino dele e ele disse que se eu vendesse eu ganharia o estojo. Então, foi uma negociação e eu ganhei esse estojo de comissão. Gente, esse estojo é maravilhoso. Ele é muito seguro pro violino, é um estojo de madeira. A gente tem outros materiais, tem hoje fibra de carbono. Então, por ele ser de madeira, ele é um estojo pesado. Porém, é um estojo mais seguro, né? Se ele cair alguma coisa assim, ele é muito firme. Ele protege bem o violino. Então, o meu violino, ele vem com uma flanelinha, que é no próprio estojo. Geralmente, eu utilizo uma manta. Só que eu acabei perdendo a minha manta, mas eu tenho uma mantinha que eu forrava o meu violino. Eu tenho aqui o meu breu. Breu, gente, é experimentar, usar e ver o que é melhor pra vocês. Eu já experimentei vários breus. Pra mim, o mais ideal pro tipo de som que eu quero no meu instrumento é o Andrea. E ele funcionou bem. Então, eu deixo ainda na caixinha, porque... Gente, quem tem breu aí, sabe o tanto que é perigoso cair e acabar. E é um breu caro. Então, eu gosto de deixar ele dentro da caixinha. Gente, eu tenho dois arcos. Eu tenho um arco de madeira de pau-brasil e um arco de fibra de carbono. Esse arco de fibra de carbono é um arco para viola. Eu acabei comprando errado. É um arco que eu tenho há muito tempo, muito antigo. Então, eu utilizo ele até hoje. É um arco quebregalho. Então, por exemplo, eu vou tocar em casamento, eu utilizo geralmente o de fibra de carbono. Por ser um arco mais seguro, mais barato. Que não sofre tanto com calor, com exposições. Por exemplo, eu fui tocar num casamento uma vez. A ponta do meu arco de madeira ficou presa na alça da bolsa de uma das organizadoras do casamento. Chegou a quebrar a pontinha de proteção que a gente tem no arco. Mas, graças a Deus, assim, só foi arrumar, não quebrou meu arco em si, assim, no meio. Mas poderia ter quebrado. Então, depois desse dia, eu sempre deixo um arco reserva aqui no meu estojo. Para eventos, né, mais arriscados. Estamos pensando em investir num violino um pouquinho mais barato, reformado, talvez. Para poder tocar em casamentos e eventos e não correr risco de quebrar, descolar. Bom, aqui nessa bolsinha eu guardo alguns acessórios, como vocês podem ver. Né, eu quebrei isso aqui. Eu ganhei esse estojo logo que eu comecei a tocar violino. Foi bem... Então, faz bastante tempo. Esse estojo aqui deve ter mais de 10 anos. Um aluno do Cássio reformou para mim, inclusive. Ele fez esse enfeite aqui porque estava totalmente descolado o aluno Hermes. Isso ajudou bastante, né, essa manutenção. Então, eu continuo utilizando ele. Eu gosto muito desse estojo. É um estojo muito caro. Então, não vale a pena ficar comprando outros, né. Eu tenho a minha espaleira. Eu gosto dessa espaleira. Espaleira foi outro achado porque eu demorei, em média, um ano com dores até achar um modelo que fosse confortável. Eu cheguei a não usar a espaleira durante um ano. Porém, pra mim, não funcionou tão bem. Prefiro utilizar o suporte. Especificamente, esse modelo dá muito certo com o meu tipo de ombro e pescoço. Eu tenho um creme para as mãos porque aqui em Brasília é muito seco. E eu detesto tocar violino com mão seca. E a minha mão, ela fica muito seca. Tem gente que já fica com a mão oleosa. Então, eu tenho sempre, quando eu posto, um creminho aqui. Principalmente agora, em agosto. Eu tenho essa proteção porque eu tenho alergia ao ferrinho do violino. Então, quando tá muito calor, eu fico empolada. Aí, eu utilizo esse suportezinho, que é um suporte, gente. Quem aqui não conhece? E aí, ele protege esse ferrinho aqui de encostar no pescoço. Eu tenho aqui dois abafadores. Também a gente conhece isso como surdinas, né. Eu gosto de falar abafador pra diferenciar a surdina, que eu vou mostrar pra vocês agora. Esse abafador aqui é o de metal. Eu uso ele praticamente nunca, mas é sempre bom ter. E o de borracha. Esse de borracha, eu uso várias vezes. Eu tô sempre usando. Porque eu sinto que o de borracha, ele abafa um pouco menos. Então, eu consigo ouvir mais as ressonâncias, mais o meu som. Mas ele corta, então, digamos que 50% do som. Esse daqui, ele já abafa demais. Então, o que acontece? Ele é muito bom pra você usar, caso você vá estudar depois das 10 horas da noite, ou antes de 8 horas da manhã. Tá bom? Mas eu tenho no meu estojo. Essa aqui é a surdina. Essa surdina aqui, gente, ela a gente utiliza somente em orquestra. Porque a finalidade dela é alterar o timbre do seu violino. Ela muda o tipo de som do violino. Então, é uma ferramenta que eu utilizo somente quando eu toco em orquestras. Não pode faltar, gente. Inclusive, eu esqueci o meu no ensaio passado. Um lápis. Eu tinha antigamente um lápis, uma borracha, um apontador. Só que depois que eu tive uma IT, sumiu tudo. Inclusive, sumiu o lápis, agora eu achei e coloquei de novo aqui. Quem tem filho aí sabe. Eu tenho esse acessório aqui pra colocar cordas velhas. Geralmente, as minhas cordas velhas, o Cássio rouba. Eu tenho esse aqui, que eu esqueci o nome, pra medir umidade. Por que, Bianca, precisa de um acessório no estojo para medir umidade? Gente, o violino é madeira. A madeira é mega sensível com a água. Então, se tá seco demais, o violino pode descolar. Ele pode trincar. Conta aqui pra mim nos comentários se isso já aconteceu com você. Se o seu violino já trincou. Ou se você já teve algum problema de descolamento por causa de calor. Ou por causa da secura. E o excesso de umidade também é um pouco arriscado. Porque a madeira incha, né? E aí, pode ser que atrapalhe o verniz. Enfim, o excesso de umidade é até um pouco melhor do que o excesso de secura. Digamos assim, se a gente for pensar no clima. E eu tenho aqui na parte da frente do meu estojo. Eu tenho os meus livros, métodos de estudo. Que sempre, de diversas técnicas específicas. Por exemplo, eu tenho um livro de muda de posição. Eu tenho um livro de escalas. Tenho o Croize, que eu gosto de utilizar como tabela de revisão. Eu tenho os meus repertórios. Enfim, partes de orquestra, quando a gente vai tocar. Músicas de casamento, quando eu preciso ter impresso. E aí, eu utilizo e deixo aqui na parte da frente. Gente, se você se interessou aí sobre os livros, métodos, né? Essa minha organização. Baixem o Planner. A gente montou um Planner super legal. Ou seja, uma agenda de estudo semanal. Onde você pode baixar gratuitamente no link aqui da descrição desse vídeo. E vai ter acesso aí a uma forma de você se organizar semanalmente. Pra você evoluir mais rápido no seu instrumento. Ter uma organização melhor. E com isso, ter resultados melhores no seu instrumento. Então, é um Planner bem completo. Inclusive, se o vídeo já tiver saída, que eu vou deixar aqui acima. Pra vocês. Sobre o Planner. E explicando como que eu aconselho você a utilizar cada uma das partes do Planner. Tá bom? E também, gente. Curte o canal. Comente. Isso ajuda no engajamento do vídeo. Ajuda o canal. É uma forma de vocês nos apoiarem. De nos dar suporte. Pra gente continuar fazendo conteúdo pra vocês. Editando vídeo. Botando material. Fazendo live. Tá bom? Abraço a todos. E um excelente dia. Assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Será que eu esqueci alguma coisa? O que eu ia fazer? Ah, lembrei. Travando a língua. Eu tenho dois arcos. Aí... Ó a moto. Nossa, deve ter estrondado aqui no áudio do... Tem que pegar, devolver quando erra, né? Tem um nome pra isso, né? Certeza absoluta? Se a gente falar errado aqui, vão fazer bullying com a gente. Ai, meu Deus. O que aconteceu? Olha, fechei o negócio com tudo aqui.